Infâmia. Os judeus que não ensinam seus filhos e filhas a repudiarem o que Israel está fazendo, estão condenando-os à infâmia perpétua. Na verdade, esta geração de crianças judias pagará pela covardia e pela desumanização que caracteriza seus pais e avós. Jorge Cesarino lembrou-me hoje. Em 29 de setembro de 1938, foi assinado o Acordo de Munique. Participaram Inglaterra, Alemanha e Itália. Assinaram Hitler, Mussolini, Chamberlain e Daladie. O acordo dava à Alemanha, os sudetos e o controle efetivo do resto da Tchecoslováquia, desde que Hitler garantisse que esta seria a última reivindicação territorial da Alemanha. Detalhe importante, a Tchecoslováquia não participou ou foi convidada a participar das reuniões. O mundo se calou. Deu no que deu. Depois da Segunda Guerra Mundial, cederam a parte da Palestina para a criação de um Estado sionista. O modus operandi foi o mesmo. Sem consultas a quem perde a terra. Tal como os nazistas do século XX, a ambição territorial dos sionistas não tem limites. E a invasão de terras e os massacres continuam desde 1948. Pelo menos os nazistas não invocavam nenhum direito divino. O mundo, mais uma vez, se cala e, agora, assiste passivamente ao primeiro genocídio televisivo. O que ocorrerá no futuro próximo será muito semelhante ao que aconteceu no século passado? O mundo continua calado. Até quando? Ficou muito triste ao constatar a opção de muitos judeus em se calar ou se vitimizar para justificar o injustificável. Infame. Simplesmente. Infame. Infame. A crônica de Wilson Ramos, filho. Para quem ainda não sabe, o Wilson Ramos, filho, é mestre em Direito pela Universidade Federal do Paraná, 1996. Doutor em Direito pela Universidade Federal do Paraná, 1998. E pós-doutor junto à R.S. de Paris, 2009. Atualmente é professor colaborador da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Professor adjunto da Universidade Federal do Paraná. Professor catedrático em Direito do Trabalho, no mestrado em Direitos Fundamentais e Democracia, nas Faculdades Integradas do Brasil. Professor convidado na Universidade Pablos de Olavida. E professor titular das Faculdades Integradas do Vale Iguaçu. Advogado de sindicatos de trabalhadores há 30 anos, no Paraná e em Santa Catarina. Tendo integrado o coletivo jurídico da CUT Nacional desde a sua fundação. Autor de livros e artigos dedicados aos direitos sociais, sindicalismo e direito do trabalho. Ultimamente coordena o grupo de pesquisa, trabalho e regulação no Estado Constitucional. Gosta também das Crônicas de Wilson Ramos Filho? Então, curta, compartilhe, comente, se inscreva neste canal Jorge Lula Barreto. E ative o sininho para receber as notificações. Dois vídeos novos, curtos, todos os dias. Um pela manhã e outro à tarde. Política, literatura, música, espiritualidade, teatro, cinema, humor, amor, sexualidade. Tudo junto e misturado com a própria vida. Obrigado pela força. Dê o like para gerar engajamento. Renda básica, universal, já. O dinheiro não é dos governos. É do povo que paga imposto em tudo o que consome.